E de cadê? Azul, neném O neném que vai na onda desse aqui E depois fica assim, ababorado Deu mal caminho de mamãe Azul 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 Alô Isso Sim É o que? Sim Tá bom Puxa, a porta Puxa, achando que era o povo da recepção É o atrevimento, viu? Tô entendendo é nada Quero ver até o ser humano que vai vir essa hora Que liga pelo telefone da recepção E fez abrir a porta Deixa eu ver esse rosto Que vai sair do elevador Porque acho que Por isso que eu não tenho amizade Porque as minhas amizades confundem muito Nem acordei, nem respondi o whatsapp Já pra não vir Se fosse minhas amizades antigas Já sabia, né? Que eu não gosto de estar com ninguém aqui em casa Sem me avisar, principalmente Mandou cinco áudios Eu já vi que tinha cinco áudios Mas eu não quis responder Era pra não vir Cadê, hein? Deixa eu ver se eu sou de praia Fica assim, não vai levar tudo pra baixo Vai, vai Qual é? Vai subir Oxi Oxi Eita, meu pai amado Tomara que não seja o morador Porque senão nós vamos Aí pronto Nós vamos antecipar a expulsão Que nós estamos expulsos Há dia 15 já Como é que vem? Mulher Que family Estão preparando os biquíni Ela me deu um, Betinho Ai, pra achar um Não, pra achar aí é pra ir Meu amor, tem que omendar, né? Vamos lá, galera Pra vocês vão entender o babado hoje Como é que vai ser Hoje é um dia de terapia Os celulares já estão comigo Sem celular Porém Só vai pro dia de terapia Que é uma lança Já peguei duas lanchas hoje Churrasco Bebida pra quem bebe Muita Muita Todo mundo tem Exatamente 20 minutos pra se arrumar Quem não se arrumar 20 minutos Ei, teu cabelo é uma hora, meu amigo Não é doido, né? Manca Isso Isso É É É pra mim Vai É pra mim Deixa o sol entrar Né? Olha que dia lindo Olha que dia perfeito, gente É o quê? Meu Deus, ele tá belo Igual eu Tá achando Nós Tomou banho Toma aí Ah Nós irei dormir Também Cadê a neném? Cadê o celular? Tem não, celular hoje não Ah, você não vai ter celular Terapia Terapia hoje Cadê a neném? Uma terapiazinha Aliás, eu vou entregar o celular agora E já já eu pego de volta Vocês têm uns minutinhos só de celular Aí, ó Alguns minutos pra vocês Não, é o seu Eu não gosto de gente muito Guardar, hein? De novo Aqui, ó Minuto só é eu entrar no banheiro Aqui, meu amor Agora eu não vou dar mais nem seu minuto É, né? Eu vou até O que não tem? Uma briga pra tomar banho Não gosta, acho que eu dou um beijo Não é Mas não é assim Vem cá Quem é esses dois aqui? Renata Renata, depois não fica não, viu? Renata Ela tá dizendo que vai e que não vai, não Viu, Renata? Mulher, tu vai pra praia, Camila Pra que tem? Pra que essa maquiagem todinha, Camila? Eu vou ficar bonita Tu já é bonita, Camila Não sei maquiagem Tu já é maquiagem acordando Com o cabelo dessas alturas Tu é linda, mulher Com essas afadas aqui, né? Obrigada Como é espaçoso Tu é muito espaçoso Tu é muito espaçoso Pode fazer o cabelo mais empalho Pô, eu procuro um espelho e faça É, né? Viu? Você já foi genro, agora é ex-genro Me aguarde, então, me aguarde Me aguarde o quê? Tão bonito que me aguarde Bom dia, minha gente Bom dia, meu país João Pessoa Bom dia, minha gente Que o papai do céu abençoe o dia de vocês Igual abençoe o meu Minha gente, mas também, né? Dias de louro Dias de persistência Só chorando eu e Deus Hoje vou pra o quê? Pro mar, pra uma lancha Olha a reviravolta que eu vou dar Com a cabeça cheia de caspa, por favor Cheia de monte Enquanto vai pagar ainda Mas também Eu não vou querer que Deus deixe tudo perfeito Se eu não for atrás do resto Então, mano, quando vai pagar Eu poderia pegar o dinheiro da lancha E pagar as contas? Poderia Mas eu tenho a opção De alugar uma lancha e ir Né? Então eu vou Bom dia Agora, essa hora Não tem nem previsão de se levantar É virando de um lado pro outro Pegando no celular Vendo a vida alheia Virando de um lado pro outro Pegando no celular Vendo a vida alheia Bora acordar pra cuspir? Bora? Bora acordar? Não Pra festa eu precisava tomar banho sozinha Não é engraçado? Pra festa Quando se fala em marcha Em cachaça Toma banho sozinha Fica um cheiro, né? Depois toma banho sozinha também Todos prontos Hora de pegar o celular Vamos se divertir Hoje é uma terapia Cadê? Cadê? Aqui, ó Tem uma aqui Esse é o meu Eu já entreguei Ó, pega o celular dela Ó, o celular dela Ó, indo correndo Ó, tia Tá engraçado Ó, o meu outro Tá correndo Pronto, quem correu Não vai pra terapia Vê como tá bom então Ah Ela pegou a roupa da Mello De pra ir pra praia Mulher, por favor Se ela tiver com a mesma roupa Mulher Já pensou? Se ela tiver com a mesma roupa Todo mundo aqui reunido Ó, é gente de fora Viu? Nada das brincadeirinhas Nada dos amantes Vocês mostram que vocês Não são essas pessoas Que vocês são aqui dentro de casa Não queiram, né? Encostar a mão no outro Que vocês têm essa mania Quando for comer as coisas Vão comer devagarzinho Deixando pro povo Gente, por favor Não me decepciona não Vixe, agora que vai mesmo Vou levar todo mundo Vai ser tão lindo Injusto, né? Injusto Injusto Minha menina Fechou Minha menina Minha menina Foi bom Viu? Não, não 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 Pois fica aí Pois fica aí Mulher, eu comprei lá Deixa aqui Não, essa É pra prevenir Amiga Vai clavar no meio do mar Como é que sobreveve? Sobreveve Eita, se arrumou todo hoje Espero que não seja Para as meninas, né? Claro que não Para uma menina Sim Tá rindo por quê? Tem um mau caminho, né? Cara Porque tudo é eu Porque tudo é eu Tu não faz nada, né? Gente, eles gastaram Olha, essa roupa dessa aqui Foi mil e cem Aquela ali Só pra ir hoje Pra essa lancha Claro Só por causa que tem Melo de rir dela Porque quando era com Camila Olha, esse meu rosto É um mesmo, não adiantou? Olha que eu dei um chá De cadeira hoje E aí, meu amor? Eu sou, né? Com pouca roupa sempre, né? Com pouca roupa Ainda fica se virando assim Arrasando Tá Eu queria falar umas coisas Mas não vou Vou falar Achei uma amiga ideal Pra Camila Eu disse o quê? Que não pode se apegar Por quê? Gente, ninguém presta, gente Você tem que prestar menos Que o povo Então antes a pessoa te dar o golpe Você tem que dar o golpe antes Ouviu Camila Ouviu Camila? Eita Camila Ensina ela Sai pelo outro Oi Camila Tá vendo? Tá vendo? Não Eu tô andando comigo Agora eu não vou deixar Aí Viu quem pegou tua roupa? O quê? Aqui ó Pegou tua roupa Vamos nós Pra esse dia Que eu sei que tem gente Que vai dar trabalho Nunca dá, né? Nunca não Nunca deu, né? Entendeu Entendeu Fazer o que hoje? Beber tudo E vai render hoje? Come Vai, meu filho Confio em mim Confio A gente tem que confiar em você É você mesmo Eu não quero ser bebendo não Rá disso Todo mundo aqui Minha gente É muita bebida Muito gelo Muita carne Muita pincanhas Porque isso aqui na minha terra Se chama fartura Eu digo fartura Aí diz o quê? Fartura Brincando de beber água O que é isso? Eita Amor, não é água, não Daqui a pouco Você tá aí Tomando banho com os peixes Daqui a pouco Ela tá nadando aí Já já a gente vê Pirata Daqui a pouco A gente vê pirata Por aí Deus, me dá mais Pra me fazer mais isso Eu sempre assistia Fazendo um ensaço chique Amanhã vou pagar a conta Ó Por isso que não vem Por isso que não vem Ai meu Deus Se aquieta menino Se aquieta Olha Tem tudo menos asa Aqui não tem futuro Você me paga Quando chegar em casa Vem, que desbocha Renata Só com insegura Renata com insegura O salário Dóia Eita 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 Meu César Cadê o outro Eita Onde o outro Eu não erro A roupa era pra ela Eu não erro Tava olhando aqui na porta E foi pra lá deitar Ó Ó Você não fez mais não Viu Tá aí na ponta Daqui a pouco acontece um negócio Sai com o pé de quem É ele que puxa o bonde Você sempre faz esses negócios Mas não é que o mesmo que eu tiver em casa Viu Deixei que não Tu avisou Não faz bagunça E eu falei o que? Dá meia hora Que eles vão fazer tudo Que você falou Ao contrário Ó Caramba Ó Ó Ó Ó Ô Ô Ketlin Ó lá a duplinha A duplinha Camila Se orienta Camila Dito vai pra casa Viu Quer que eu chamo um zé Pra ir buscar Quer duvidar na mamãe? Duvidou, né? Duvide Tô brincando É dedinha Eita Eita É carne aqui E eles tão ali truando Eita 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 Ela não solta o líquido dela por nada Não solta não Meu Deus Foi tão difícil ter que tirar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu senti em vão É difícil ter que aprender Meu coração ele não beijou Embora de fogo eu não entendo não Só para ouvir Pode é ser Vai, vai, vai Eita, 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 eita Melhor eu me chau Melhor eu me chau Melhor eu me chau Melhor pra mim E pra você também é melhor eu instar Melhor eu final Melhor assim Não, melhor não Melhor não Melhor não Se eu subo nesse pau daqui Foi Deus que me guiou assim Me usou a fortes de mim ao meu É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser Se eu sou tu e não me amei Sou amor e forte Sou rei, fico, não me amei Desculpe se meu jeito sou Mas hoje é por você Oh, sim Canta, baila, canta Vai, vai Vai, vai Eita, que babado Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Tá virando rosto por quê, Renata? O que nós combinamos? Só foi uma, Renata? Renata Renata, só... Tô passado com você, Renata Pra PH Pra PH? Pra PH? Eu quero dançar Eu quero dançar É o quê, Renata? Meu amor Eu tenho que me divertir também Mas já se divertiu hoje mais cedo Não, não foi Deixa eu ir, é sério E tu de frente, né? E tu de frente, né? Adora, né? Guardado o anjinho de mamãe, né? É um anjo É um anjo É um anjo É um anjo É que o mundo se acabando, né? De frente E aí, diz o quê? Aqui, ó Depois é a culpa da gente, né? Depois é a culpa da gente Ainda bem Ainda tem um anjo É do sete na mulher Depois é esse livro Fica a mão dele Fica Isso A mano aqui, né, amor? Não tô não Tá botando um monte de coisa Aqui tá botando muita comida Tá botando muito soça Tá botando muito soça Tá rendendo nada, meu amor É refrigerante Tem fogo refrigerante, amor Eu virei caçom Eu virei caçom Você quer? Olha, tem comida, meu amor Eu virei caçom Virei caçom Quer? Quer jogar? Foi o boi, foi ligeiro, né? Isso aí Olha a auréola de anjinho dele Meu Deus, o bichinho Atô, atô Atô, atô, atô Não pode chorar Cadê ele dançando? Esse menino, velho Isso Olha lá, vem de volta dançando e ela chorando A sua vez Eu falei que as roupas eram pra elas Ainda bem que elas são amigas São diferentes de Rai Olha, o que adianta a roupa cara se não tem caralho Isso Mas elas são diferentes da Rai Elas ajudam a amiga Rai não, Rai pior é a situação Levando a cabeça Olha lá em cima comemorando Adorando É, tu tava lá com o bonde lá Pode ir Olha, ela vai mesmo Não, agora pode ficar aí Viu? Pode ficar aí com o seu bonde Fica aí com o seu bonde, ó Vem aí Eita, eita, eita Olha, o que é isso? É 12 mil reais É 12 mil reais Meu Deus do céu Vai, olha o tanto aqui, ó Isso, vai ter esse celular tudo É o primeiro É, vai muito Cadê o teu, Renata? Cadê o Renata? Aqui é o dele Isso aqui é o de quem? O seu Tem mais alguém faltando? Não Todo mundo, né? Camila Minha gente, o frango tá aqui, ó Vou começar a temperar o frango O macarrão fiz logo quase dois pacotes Vou temperar tudo aqui Tem uma mussarelazinha aqui Aí vai ter um frango temperado Ervilha, milho, tomate, cebola Tem o que? Acho que estirado de tomate ali E creme de leite Vou fazer aqui Que vocês vão ver Já quando já tiver encaminhado Pra mim não perder mais tempo, gente O macarrãozinho pronto Vamos cantar Ei, ei Vamos cantar a música baixinha Vamos cantar a tarde Vai, fila Vai, vai Que aqui não tem Onde tá com a porta Coisa que a gente não precisa Tá se estressando nessa hora, né, gente? Inclusive o síndico começou a me assistir Que eu já vi E acho que a gente recebeu uma multa também Vou até olhar aqui no WhatsApp Pera ainda Juro, não Tem uma multa de meio e pouco Tem que pagar Mandaram longe, né? Falei pra vocês Pouco ou muito? Três vezes muito Não, só tem uma vez muito Tô, três vezes mais Baixa o prato Cinco vezes dez Cinco vezes dez Cadê a balança pra me pesar? Eu tomo mais Que isso? Tá bom, não tem uns outros Não, não tem uns outros Não, não tem uns Licença, cara Deixa aí que alguém come Calma aí Eita Tá bom Obrigado Ei, a sua visita não vai ter uma experiência boa, não Dessa vez Porque se salgou Tá salgado? Então nem é, cara Se você não quer comer, cara Tá não Esse aí tem um fã Eu prestei só do jeito que é fã na minha vida Sabe o quarto? Tá não Ai, eu gosto de reclamar Pouco, tá bom Se é pra vocês não comer, pra ele comer, não Muito O que ele contou? Cara, esse cara é chato, cara Eu vou comer o dele, cara Tá bom, amiga Muito Muito Não, visita como pouco Pra dizer, né Pra ver se volta Essa daí chega na cadeia Seis horas, vai o dar Não, amiga Faz três dias Que a senhora tá aqui Diz que embora não foi Tá bom Tá bom, mulher Não, tem mais Todo jeito aí Tá vendo, não, mulher Não, tem muito Não, tem muito Mas faz crescimento Dê exagero Pronto, amor Passa Deixa nem prato pra pessoa Ó, o restinho do macarrão Já se foi De quem era essa cadeira? Era a sua agora Ah, obrigada Não, cara Como aí, ó Tá tão ruim Todo mundo comeu Só o dele, né Ai, esse homem reclamou demais Ei, homem, filho Eu tô mais Tenho mais idade que você Ei, alguém Pega um copo pra mamãe aí Peguei sua cadeira Tá, você tá limpão Pra você Pra você, mamãe Tá limpo esse copo? Tá Gente, eu deixei a copa um mês E vou voltar pra ela um mês Ela me merece Abre aqui, amiga Por favor E o sal Pra deixar de cocum O macarrão É porque o seu Foi o primeiro Que eu botei mais sal Porque você tá em soço Precisando de um temperinho Toma essa E se falar de mim Leva corte seco Isso aqui na minha terra Gente, deixa uma fartura Eu digo farsa Aí diz o quê? Tudo Tchau Tchau Tchau